Oi psicoanimados! Todo mundo são e salvo mentalmente hoje? Como você se sente por estar sozinho? Isso enche de pavor ou a ideia desperta entusiasmo em você? Sua preferência pessoal pela solidão depende se ela tem um impacto positivo ou negativo sobre você. Normalmente, os extrovertidos tendem a não ser grandes fãs da solitude, enquanto alguns introvertidos parecem prosperar nela. Não quer dizer que onde quer que você se enquadre no espectro, você pode querer isolamento completo ou detestar absolutamente a noção de tempo sozinho. Ter um tempo sozinho é crucial para o crescimento pessoal, mesmo que tenha uma má reputação. A solitude é muitas vezes confundida com a solidão, embora haja uma diferença entre os dois. A solidão é o desejo de conexão e intimidade enquanto está isolado, enquanto a solitude pode ser uma prática necessária para recarregar as energias e ficar sozinho. Com a solitude, você consegue energizar sua vida e alimentar sua alma, mas a solidão nos desconecta dos outros. Dedicar alguns momentos para se orientar e se afastar das atividades externas pode fazer maravilhas por você. Se você ainda não está convencido de que há algum benefício na solitude, aqui estão seis razões pelas quais ficar sozinho é bom para você. Número 1. Você aprende algo novo e começa a se concentrar em suas próprias necessidades. A melhor maneira de nos conhecermos é ter um tempo sozinho para fazer isso. É vital avaliar o que é importante para nós. Quando não estamos focados nos interesses conflitantes, podemos ser claros e honestos sobre nossas verdadeiras paixões. Quando você não está mais colocando seus interesses de lado para apaziguar as pessoas e não irritar as pessoas. Você finalmente tem a oportunidade de buscar algo que o satisfaça, em vez de se concentrar no que os outros estão fazendo. Então se inscreva naquela aula de dança, oficina de cerâmica e tiro com arco para iniciantes. Seu novo e cativante hobby espera por você. 2. Aumenta a criatividade. A criatividade é melhor aproveitada quando sua mente está livre para vagar e explorar sem as limitações impostas por agendas e pensamentos concorrentes externos. Portanto fazer um trabalho solitário incentiva a inovação e a exploração sem a pressão social adicional para confirmar. Um estudo realizado por psicólogos da SUNY Búfalo descobriu que as pessoas que gostam de solidão tendem a ser mais criativas. Ao ter tempo para si mesmo, você tem a chance de iniciar escolhas criativas e focar sua atenção sem ter que se preocupar com o que as outras pessoas estão pensando ou como elas receberão suas decisões. 3. Você encontra sua própria voz e identidade. Com o advento da tecnologia, as informações estão disponíveis para nós em um piscar de olhos. Isso também significa que todos que têm uma opinião a compartilhar, irão compartilhá-la e geralmente o fazem e todo esse barulho pode obscurecer nossas mentes e nossa voz interior e identidade própria são suprimidas ou perdidas. Podemos começar a duvidar de nossas próprias habilidades de tomada de decisão, porque um estranho na internet parece mais seguro de si do que pensamos. Encontrar a própria identidade em um mundo que aparentemente tenta se tornar mais homogêneo é um superpoder. Você não será arrastado por sentimentos emocionais e apaixonados ou será cúmplice da mentalidade da máfia. Você pode pensar de forma independente sobre o que concorda ou o que é importante para você e olha para dentro para conversar consigo mesmo e tirar suas próprias conclusões. A prática de ficar sozinho ajuda você a afastar as influências externas ao longo do tempo. Resultando em você mais confiante e confortável em suas habilidades sobre sua autenticidade e em quaisquer decisões futuras que tomar. 4. Melhora a qualidade de seus relacionamentos. Quando se trata de relacionamentos, a ausência ou neste caso, a solidão, torna o coração mais afetuoso. Você gosta mais de estar perto de uma pessoa ou de seu povo quando não os vê há algum tempo. Por mais vitais que sejam os fortes sistemas de apoio social para o bem-estar, fazer pausas nos faz apreciar ainda mais as conexões. Surpreendentemente, quando as pessoas cuidam de si mesmas separadamente do relacionamento, o relacionamento se torna mais forte. Os momentos passados a sós ajudam-nos a compreender e a valorizar-nos e nós, por sua vez, a compreender e respeitar melhor os outros. Isso fortalece o relacionamento com as pessoas que mais importam para nós. 5. Melhora o seu bem-estar mental. Você teve um dia agitado, sua cabeça está latejando e seus problemas estão se agravando? Você gostaria de poder fugir? Felizmente, com um pouco de solidão, você pode obter clareza mental e reduzir a tagarelice da vida sem ter que esperar para sair de férias ou tirar licença médica. Um benefício de trabalhar sozinho é que isso ajuda você a focar sua atenção, o que leva a uma melhor recordação e retenção. Um estudo de 2016 de Marion e Torley, publicado na revista Psychological Bulletin, descobriu que os grupos que trabalham juntos para recordar informações tiveram um desempenho pior do que os indivíduos que recordam as coisas por conta própria. Aqueles que encontram conforto em atividades solitárias tendem a ser mais felizes, têm melhor controle do estresse e níveis mais baixos de estresse e melhor satisfação com a vida. vida. Alguns estudos até mostraram que eles são menos propensos a sofrer de depressão. 6. Você aprende a não ver os outros como fontes de sua felicidade? Temos pessoas em nossas vidas que amamos, eu acho. Quer gostemos do seu sorriso, da sua personalidade ou da forma como nos fazem sentir, não poderíamos imaginar as nossas vidas sem eles porque nos fazem felizes. Mas isso pode ter um lado negativo. E isso começa quando começamos a vê-los como a fonte de nossa felicidade. É uma sensação incrível estar com alguém que te faz feliz, mas delegar a ela a tarefa de te fazer feliz o tempo todo é uma receita para decepções e ressentimentos porque as pessoas são falíveis e nós cometemos erros. Também é um fardo pesado ser o centro da felicidade de alguém. Então, quando você começa a aproveitar seu próprio tempo, vida e interesses, outras pessoas param de se tornar coisas das quais você depende para se divertir. Digamos que você descubra que alguém não é a pessoa certa para você e decida terminar seu relacionamento com essa pessoa. Você pode estar triste com isso, mas desde que identificou o desconforto que surgiu, você pode sair mais rápido do que se estivesse com medo de nunca ser capaz de ser feliz de forma independente. Pensamentos finais. Se você não está acostumado com a solidão, pode ser desconfortável no começo e um pouco assustador. Não importa o seu tipo de personalidade, todos podem se beneficiar de um momento de solidão de vez em quando. Uma das maiores vantagens de estar sozinho é que conseguimos restabelecer a conexão com nós mesmos que nossas rotinas diárias e o mundo moderno podem não nos permitir porque exigem muito de nós. Às vezes precisamos ficar sozinhos, isso pode ser um fator chave para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. E como sempre, muito obrigada por assistir. E aí E aí